Olá, que alegria estar com você começando mais um programa A Vida em Foco, sendo transmitido para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto também pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. E olha que hoje é o dia mundial da felicidade, por isso que nós vamos falar sobre ela, sobre a felicidade tão buscada, tão procurada, onde será que se encontra? Será que temos um caminho para isso? Do ponto de vista até humano, psicológico, nós vamos conversar com a psicóloga doutora Melina Lopes, que vai falar sobre esse assunto com a gente. E nós nos despedimos ontem do verão e hoje damos as boas-vindas ao outono. Eu sei que nesse período a gente tende, por causa do friozinho que chega, a comer mais. Mas nós vamos dar para você aqui dicas de uma dieta um pouco saudável, vamos dizer, dessa forma, para que você não tenha que deixar o seu docinho de lado, mesmo estando com a saúde em dia. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. A mão que doa não volta sem perfume. Nós estamos praticamente às vésperas da Semana Santa, momento em que nós somos chamados a praticar a caridade. A caridade que é o verdadeiro milagre que cura. E esse é o tema do compromisso de amor. Compromisso de amor, você já sabe, é um especial que tem como objetivo arrecadar alimentos. Você doa e nós fazemos a distribuição por todo o Brasil com a maior responsabilidade, com o compromisso de amor que nós temos como obra evangelizar. E é por isso que eu te convido desde já, a partir desse momento, não espere para a sexta-feira, porque o evento em si é na sexta-feira. A partir das 19 horas, no dia 22 de março. Mas você já vê esse QR Code aí na sua tela? E esse é o chamado que nós temos. Você faz a sua doação e nós vamos distribuir amor em forma de alimento. E esse alimento, ele vai para diversas instituições no Brasil inteiro, para todos os estados que nós temos. E é dependendo da sua ajuda que nós vamos acumular de riquezas, essa riqueza espiritual que nós temos, todo o nosso Brasil. Por isso que a obra evangelizar é uma benfeitora nacional. Então te convido a nos ajudar a partir desse momento, a partir de já, vamos praticar a caridade. Porque é ela quem cura o nosso coração. O verdadeiro milagre que acontece é pela caridade. Nós vamos fazer a distribuição após esse grande evento, após o compromisso de amor em todo o Brasil. De forma que você também vai poder acompanhar em toda a nossa programação. Então desde já, o meu muito obrigado a você, que vai fazer essa viagem junto com o Padre Reginaldo Manzotti até a Terra Santa. Junto com a palavra sagrada de Deus, viver esse momento de espiritualidade. E com esse chamado de colocar em prática isso que Jesus nos ensina de sacrifício, de doação, abrindo a Semana Santa. Então desde já, meu muito obrigado pela sua doação no compromisso de amor. E a gente fala então sobre felicidade, nesse dia mundial da felicidade. Um tema que nunca deixa de ser atual, porque é tão humano, né? É algo tão natural o ser humano buscar a felicidade. Então eu vou dar as boas-vindas. Obrigada, viu, Melina Lopes, por estar aqui com a gente. Antes da gente começar, eu vou convidar você a assistir junto comigo. Esse VT que traz um questionamento, né? O que será que é a felicidade? Onde ela se encontra? O que nós preparamos no nosso Evangelizar Ensina de hoje? No dicionário, felicidade significa a sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, prosperidade. E para você, o que é felicidade? Aristóteles, há mais de dois mil anos, já afirmava que a felicidade é algo que se atinge pelo exercício da virtude e não da posse. As religiões, de modo geral, associam esse estado de espírito à fé e ao cumprimento dos ensinamentos de Deus, pois é a crença que agrega significado à vida. Freud, considerado o pai da psicanálise, defendia esse bem-estar a partir da satisfação dos seus desejos mais fortes. Segundo ele, a busca por esse sentimento é o que move os indivíduos, ainda que o desejo seja algo utópico. Não há dúvidas de que a procura pela felicidade é a principal e mais antiga busca do ser humano. Quando estamos felizes, pensamos em coisas boas e positivas. E às vezes até sentimos uma espécie de borboletas no estômago. Nosso corpo reage liberando hormônios como serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Ao longo da vida, vamos descobrindo que a felicidade não está relacionada com posses, carros e bens materiais. É algo que está dentro de nós. Na grande maioria das vezes, a felicidade é despertada por gestos simples e singelos. É possível ser feliz já e ninguém precisa de um plano impecável para isso. Seja feliz hoje. Seja feliz sempre. Até! Melina, seja muito bem-vinda para a gente falar sobre esse tema. Melina Lopes é psicóloga, especialista em logoterapia. Eu não sei se o intuito aqui é a gente responder exatamente o que é a felicidade, né? Porque eu aqui, pela definição, eu vou concordar muito mais com Aristóteles e discordar muito mais de Freud, né? Porque eu acredito que o ser humano, e eu acho que dentro da sua linha é isso, né? É muito mais o sentido e isso vai nas virtudes do que apenas as necessidades. Até porque o ser humano nunca está satisfeito plenamente. Mas, considerando isso, né? Essa questão da busca, a questão da natureza, que claro, a gente fala de uma felicidade com sentido, mas sem descartar aquilo que realmente também é sobrevivência para nós. O que você acha que hoje seria um empecilho para essa felicidade atualmente? Bom, Carol, primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom poder estar aqui. Eu acho que hoje, uma das coisas que atrapalha a gente poder viver essa felicidade é essa preocupação com amanhã. A gente fica muito nesse e amanhã e depois. A gente precisa sim ter um planejamento, mas acho que a nossa ansiedade, ela acaba atrapalhando esse vivenciar a felicidade. Porque a felicidade é o estar aqui hoje, é o estar presente. Então, a gente acaba se perdendo entre estar presente e estar no amanhã. Então, se a gente fica só no amanhã, a gente, opa, deixa de estar aqui hoje. É interessante, porque quando a gente olha num ponto de vista espiritual, a gente percebe, chama a felicidade de onde está Deus. Por isso, alguns vão falar que estão dentro de nós, mas Deus está no presente, né? Ele não está no amanhã, Ele está no agora, né? É o momento, momento imediato, ou seja, é a concentração, a presença, o estar ali. E, então, a gente entra, digamos, se isso seria um problema hoje, nós temos muitas distrações, nós temos muitas chamadas para olhar para o futuro. Algumas até com sentido, né? Precisamos fazer algum planejamento. Mas, de que forma viver o planejamento, a prática, o olhar para o futuro que precisa ser feito? E, ao mesmo tempo, se lembrar daquilo que realmente é importante e que está no presente. E daí encontrar a felicidade. Tem como a gente fazer isso? Vamos exemplificar, assim, uma questão que é muito comum, né? As mulheres vão pegar aí uma situação onde a gente se divide entre trabalho e maternidade. Então, a gente está no trabalho, mas a gente está pensando fora. Se a gente está cuidando o filho, a gente está pensando fora. Então, esse estar presente, por exemplo, se eu decido, neste momento, eu estou com o meu filho, eu estou com o meu filho. Eu estou ali no presente. Eu posso, no meu trabalho, planejar as coisas que vão acontecer depois. Mas, eu preciso definir aquele meu tempo. Qual é o tempo para cada coisa? Precisa existir o tempo do planejamento? O tempo para pensar? O tempo para viver? Eu acho que, se a gente aprende a classificar e dividir melhor esse tempo, a gente consegue viver esse tempo melhor. Esse estar presente de Deus. Ou seja, esse planejamento, ele tem que ser uma ferramenta para que eu possa me concentrar no aqui e agora. Porque parece que, às vezes, me dá a impressão que a cabeça do ser humano fica só no planejar, planejar, planejar. E ele gosta daquilo ali. Porque não tem muita ação, não tem muita ação no planejamento, né? Acho que se eu fico muito no planejamento, o planejamento é importante. A gente precisa olhar para o futuro. Sim. Mas, se eu olho só para o futuro, eu também estou fugindo do aqui e agora. E esse futuro também não chega. Porque se eu não estou fazendo aqui, não vai chegar. Então, se eu olho para o presente, o que eu olho? Eu olho, por exemplo, para o meu autoconhecimento. Para eu me conhecer, eu preciso saber o que eu estou sentindo agora, o que eu estou pensando agora, o que eu estou fazendo agora. Para que eu estou dando atenção? Qual que está sendo o meu foco? Qual que está sendo o meu propósito de vida? Quais são os meus valores? Eu estou olhando para o agora. Tá. Então, essa, às vezes, é uma régua que a gente acaba se perdendo um pouquinho. Melina, você tocou num ponto importante que eu acho que entra um, talvez, um entrave do ser humano. Até uma fuga, de alguma forma. Porque se eu tenho que olhar para dentro de si, se eu estou nessa busca do autoconhecimento, eu estou falando no ser e não no ter. A gente até viu isso ali no vídeo. Nós temos ainda muito essa impressão de que quanto mais eu tenho, seja material, seja físico. Se eu tenho saúde, eu vou ser mais feliz. Se eu tenho um trabalho, eu tenho mais segurança, portanto, sou mais feliz. Então, como que funciona essa relação do ser e do ter? Eu acho que é uma questão, assim, o problema não é o ter, mas como eu vivo com esse ter. Então, se eu tenho saúde, se eu tenho condições de ter uma saúde, se eu tenho condição de ter tratamentos melhores, acompanhamentos melhores, mas como eu uso essa saúde no meu dia a dia? Então, como eu uso e benefício a mim, a minha família, a sociedade? A gente não pode olhar só para a nossa felicidade. A gente sabe que uma das questões da felicidade é fazer bem para o próximo. Então, é colocar isso para a sociedade, por exemplo. Então, como que eu uso essa saúde? Então, se eu tenho bens, que bom que eu tenho bens, mas como eu uso esse bens? Eu uso através de uma ganância, eu uso através de passar a pele em alguém, ou eu uso isso em benefício para que outras pessoas também possam crescer junto comigo? Entendi. É como a gente usa esse ter. Entendi. E esse como vai fazer diferença nessa felicidade? Você acredita que independente da cultura, da criação, isso aí vai fazer diferença? Essa consciência? Faz diferença. A gente sabe hoje que as diferentes culturas, elas têm uma essência do que é a felicidade diferente. Então, algumas vão buscar muito mais um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Outras vão buscar, de uma forma ainda equivocada, mas a nossa ainda busca muito essa questão do sucesso, do material. Então, quando a gente olha, de fato, internamente, o que é que eu quero, o que faz sentido, aí eu consigo alcançar. Então, se questionar, o que é que faz sentido para a pessoa é importante. O que seria? Qual é a pergunta que ela tem que se fazer? O que é por quê? O que ela tem que responder para ela? O que ela tem que buscar? Essa pergunta é uma pergunta que ela pode fazer ao longo da vida, várias vezes. Porque conforme a nossa fase de vida, ela também vai mudando. Então, o que me faz feliz? O que me traz um bem-estar? O que me traz tranquilidade? O que me faz estar no presente? Sabe aquela sensação quando, às vezes, a gente senta no sofá e fala assim... Ai, que coisa boa. É difícil explicar isso. Mas a gente precisa se fazer diferentes perguntas. O que? Quem nos faz feliz? Quem que eu preciso ter à minha volta? O que que eu preciso estar? O que que eu preciso sentir para estar feliz? Acho que isso se assemelha à paz, né? Uma paz interior. É uma tranquilidade. E essa paz, ela vai ter base naquilo que a pessoa realmente acredita. Por isso, entraria as virtudes, entraria a crença que a pessoa tem e se ela está seguindo aquilo ali. Isso. Ela precisa ter uma clareza o que que faz sentido para ela. Para ela, quando eu digo, não é ela sozinha, né? Sim, não pode ser o egoísmo, né? Não, não, não. Tem que ser sempre no contexto. É, é sempre esse contexto de eu feliz, mas eu preciso que a minha família esteja feliz, as pessoas ao meu entorno também sejam felizes. Isso também traz a nossa felicidade. Legal, muito bom. Melina, agradeço a tua presença, viu? Sempre bem-vinda. Deus abençoe. A gente sai para um intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre receita de doce em pleno outono que está iniciando, de forma que você não perca a linha com a sua saúde, tá? Nós saímos com imagens da cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, canal 24.1, e tem como padroeiro São João Batista. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. E nós estamos todos os dias na nossa programação, rezando a coroa das lágrimas e meditando aqui na programação da TV Evangelizar, a via sacra do verdadeiro amor sob o olhar de Nossa Senhora das Lágrimas. Essa devoção belíssima que foi uma aparição à irmã Amália na cidade de Campinas na década de 1930. Por isso eu convido você a todos os dias vir comigo nessa meditação diária, uma meditação exclusiva a cada dia, para que a gente possa crescer na nossa espiritualidade dentro dessa quaresma. Especialmente se preparando para a Páscoa. Próxima semana já é Semana Santa? Então até o dia 28, que é quinta-feira que vem, que é a quinta-feira santa, nós estaremos juntos rezando sob a intercessão de Nossa Senhora das Lágrimas, pedindo que ela nos ampare, que nos ouça e nos ajude nesse processo de conversão que nos pede a quaresma. Então todos os dias, às 9h45, aqui na nossa programação da TV Evangelizar. E nós nos despedimos, não foi do verão, damos as boas-vindas para o outono, por isso queremos conhecer mais essa nova estação, que pelo menos em Curitiba, traz praticamente as quatro estações num dia só, viu? Acompanhe o nosso Evangelizar Ensina de hoje. No Hemisfério Sul, entre os dias 20 e 21 de março, é iniciada uma nova estação, o outono. Ela marca a transição da estação mais quente para a mais fria do ano. Uma das principais características é a redução gradativa das temperaturas diárias, que passam de elevadas para mais amenas. Além da mudança de clima, o outono é marcado pela maior incidência de ventos e também pela diminuição da umidade do ar, podendo haver formação de nevoeiros pela manhã, em algumas regiões do país, registros de geadas. Inicialmente, os dias e as noites têm a mesma duração, mas na medida em que o outono avança, ficando mais próximo do inverno, os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas. Outro fato marcante desta estação é a transformação da cobertura vegetal. As folhagens das árvores adquirem uma coloração com tons mais avermelhados e amarelados. O outono é celebrado como a estação da colheita em várias partes do mundo, com destaque para as frutas. Apesar das tentações calóricas que combinam com o friozinho, nessa época do ano, o abacate, o caqui, a goiaba e a carambola são típicos desse período. É importante ficar de olho na saúde nessa época do ano. Especialistas apontam um aumento das doenças respiratórias e cardiovasculares com a chegada dessa estação. Na arte e na cultura, o outono é constantemente usado para representar mudanças, além de trazer um sentimento de melancolia durante a transição de uma fase para outra. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Até! Agora, algo que acontece independente de outono, viu? No Brasil inteiro é aquela vontade de comer um docinho de vez em quando, não é? A questão é, será que nós podemos fazer isso ainda preservando a nossa saúde? Porque a gente tem essa preocupação, né? De ter uma energia boa, né? Porque senão vai rezar o terço, vai dormir no meio do terço, vai na missa, não vai prestar atenção. A gente tem cuidado da nossa saúde, né? Renata, seja muito bem-vinda. Renata Ju, que é nutricionista. E olha, ela preparou duas receitas que dizem que são fit para nós, né? Uma, comemoração do dia de hoje, é o Copo da Felicidade, esse é o nome. A outra é um Overnight, é isso? Que é uma espécie de uma aveia amanhecida, pelo que eu entendi aqui, né? Então vamos lá, minha querida. A gente tem como... A gente pode começar a fazer a receita, mas isso aqui vai ser uma opção, por exemplo, de energia, mesmo para quem está de dieta, por exemplo, ou não? Como que é isso? Muito obrigada pela oportunidade, Carol. É isso, essas receitinhas, elas têm um teor calórico reduzido, né? Tem, tá. Mas, além disso, ela também consegue ser uma boa fonte de energia, né? Todas essas duas receitas, elas têm uma boa quantidade de carboidrato, né? De bons carboidratos, que é a nossa principal fonte de energia, né? O que vira glicose no nosso sangue para nos gerar energia corporal. Muito bem. Então o que você vai usar? Vamos começar por qual? Vamos pelo Overnight. Pelo Overnight, então tá bom. Então vamos lá. Bom, para começar ele, a gente começa colocando aveia, né? A quantidade é... Realmente umas duas a três colheres de sopa. Pode ser o farelo de aveia ou o floco de aveia. Pode ser o floco mais grosso, mas qualquer um deles que tiver em casa pode ser. Aí depois nós misturamos o cacau em pó, pelo menos 70%, para ele ter um teor de fitoquímicos melhores. Umas duas colheres também. Então você põe três de aveia e duas de cacau, por enquanto. Isso. Mistura os dois ingredientes e acrescenta também a semente de chia. Ah, então vai saciar bastante. Dá bastante saciagem. Nossa, a chia é muito boa, né? Você põe quantas dela? Uma colher e meia, mais ou menos. Uma e meia. Depende. Isso é uma porção individual, né? Mas se quiser fazer para mais pessoas, pode dobrar, tá? Isso serve de lanche, por exemplo? Pessoal que vai trabalhar, os meninos que vêm aqui depois ficam com fome, pode deixar um tempo fora da geladeira? Mandar para a escola, criança, por exemplo? Pode. Pode ser? Pode também, é uma boa opção. É uma opção, né? Ela fica assim, mais gostosinha gelada, né? Mas é uma opção. Mas dependendo do... Por exemplo, agora que começa a esfriar, né? Não em todo o Brasil, eu sei, né? Tem Brasilzão afora, às vezes está calor, mas... Aí você põe o quê? Leite? Isso. Aí a gente acrescenta o leite, para ter um teor mais reduzido de calorias, o semi ou o desnatado. E pode ser feito sem lactose também, para quem tem uma intolerância. Isso. Ou para quem tem também alguma intolerância com a proteína do leite, pode ser uma bebida vegetal também. Pode ser um, por exemplo, um leite de coco, alguma coisa assim. Isso, isso mesmo. Mas com água de coco daria certo ou não? A água de coco mesmo não. Tem que ser um leite. Não fica tão cremoso. Leite de amêndoa, ou um leite de coco, ou um leite mesmo. Isso, de castanhas. Quanto que você pôs ali, que eu não vi na receita ali? É mais ou menos uma meia xícara. Meia xícara? Uma meia xícara. Em 150 ml, mais ou menos. Ela vai absorver esse... Isso. Aí você hidrata toda ela, né? Deixa ela hidratadinha. Aí agora, isso daqui você tampa e leva para a geladeira, né? Deixa até o outro dia. Por isso que é overnight. Por isso overnight. Bota para dormir lá, para descansar. Para quê? Justamente para a chia hidratar e fazer aquele gelzinho dela, tá? Legal. Aí, aqui nós temos... Gente, eu vou fazer isso em casa, hein? O prontinho já, que esse aqui já está amanhecido. Ele amanhece desse jeito aí? Ele amanhece assim. Ele é um pouquinho mais cremoso, porque a chia já hidratou. Aí você pode colocar uma fruta da sua preferência. Aqui nós temos a banana, né? Olha só. Pode ser... Deixa eu pegar a colher melhor. Pode ser uma fruta, um mixinho de frutas. O que preferir. Pode ser até uma salada de fruta, se a pessoa quiser, né? Até uma salada. Coloca a frutinha. Tá. Aqui eu coloquei também um pouquinho de mel, né? Porque assim, ele não é muito doce, né? O que vai trazer mais o teor? Isso é mais pelo gosto, né? Isso. Mas, por exemplo, para quem vai fazer um pré-treino, vai fazer uma caminhada, vai fazer um pilates, né? Que as meninas fazem, vai fazer um alongamento, alguma coisa. Isso aqui pode ser um pré-treino? Ele é uma opção, se não for uma atividade de alta intensidade, tá? Sim. A menos que a pessoa coma, pelo menos, ali com umas duas horas de antecedência. Porque ele é meio pesado, então. Porque ele tem bastante fibras. Então, ele precisa de um tempo para digerir, para daí virar a glicose ali no sangue, para virar aquela energia. Ele não é rápido, entendi. Mas daí é bom pôr o mel, né? Para dar mais energia ainda. Isso, isso. E daí também, se quiser, aqui eu coloquei umas castanhazinhas para dar um croque-croque na receita, né? E está pronto. E pode ser qualquer castanha também, né? Qualquer castanha. Aqui é do Pará, né? Mas pode ser de caju, amêndoas também. Muito bom. Nossa, gente, que fácil, né? Muito bom. Gostei. Então, esse foi o Overnight. Olha que nome chique, né? Para a gente fazer em casa. Eu vou tentar mandar para a escola isso aí. Tem que só pensar na fruta que põe, né? Porque a banana fica preta. A maçã tem um esquema que eu já aprendi, então eu vou pensando. Tá, o próximo é o copo da felicidade, isso? O próximo é o copo da felicidade. Bom, ele a gente... O que será que tem? Ele nós fazemos com dois creminhos, tá? O branco, que eu falo, e o de chocolate. O branco nós utilizamos o leite em pó. O desnatado, tá, gente? Então, para ter um teor de calorias também reduzido. Leite em pó. O leite em pó, umas duas colheres de sopa também. Também vai ser individual esse, né? Isso, também individual. Aí, esse daqui, vai o leite. Vai o leite também. Mas, tem que ser bem de pouquinho em pouquinho. Se colocar muito de uma vez, ele vai virar uma água, tá? Ah, porque você quer dar uma consistência para esse leite em pó. Então, ele tem que virar só um creminho. Você vai colocando e vai mexendo. Ó, ele vai ficando uma farofinha. Tipo uma farofa. Isso. Aí, precisa de mais um pouquinho. Quando você virar, vira para aquela câmera ali, para o pessoal em casa ver. Ah, tá. Você vai misturando de pouquinho. Isso. Isso, pegou bem ali? Pegou. Vira um pouquinho, assim, ó. Aí, a gente tem que fazer as peripérsias. Aí. Aí, ó. Vai virando. Aí, ele vira um creminho. Aí, tomba bem ele agora, para eles verem a consistência. Aí. Tá, ele vai virando um creme. Entendi. É, um cremezinho. Tem que pôr de pouquinho mesmo. Aí, esse cremezinho, a gente coloca como base num copo, né? Então, aqui, por exemplo. Isso vai ser a base, gente. É leite com leite. Leite com leite. Leite em pó com leite. Só que tudo desnatado. Tudo desnatado para reduzir. Olha, quase que engana os olhos, achando que é um... Como chama aquele creme? Leite condensado. Sei lá, um creme condensado. Um creme condensado, né? Parece uma coisa, assim, que a gente não poderia comer. E aí, olha só que inocente, tá vendo? Aí, depois, nós vamos para o creminho de chocolate, tá? Então, você vai fazer com o quê? Eu gosto de acrescentar um pouco de whey protein, para dar um pouquinho mais de proteína. Mas, se não tiver em casa, pode colocar mais leite em pó com cacau, tá? Whey protein, daí, pode dar para criança ou não? Pode. Pode também, nessa quantidade. Você vai também pôr duas colheres? Isso. Isso aqui tem, mais ou menos, mais cinco gramas de whey. Tá. Então, o whey de chocolate, eu coloquei. O cacau em pó também. Vai, mais ou menos, aqui, umas duas colheres, tá? De cacau. Tá pondo no olho, mas é duas... Aham. E... As colheres. E daí... Daí, você mistura os dois, para dar uma incorporadinha. E coloca mais um pouco de leite líquido. No mesmo esquema. No mesmo esquema. Bem pouquinho. E vai misturando. E vai mexendo até fazer o creminho de chocolate. Hum... O whey também, ele ajuda a dar um saborzinho doce, tá? Porque ele tem adoçante. Então, ele ajuda nesse quesito. Se a pessoa não tiver, ela também pode acrescentar um pouquinho de adoçante em casa, tá? Tá. Ah, eu não sabia que é adoçante. Em todos eles vão? Não, no overnight, não. Só nesse daqui, por favor. Não, mas no todo whey tem adoçante? É? Só os que não tem sabor. Aham. A maioria tem. Aí fez o... Aí faz esse cremezinho nessa consistência também. Creminho de chocolate. E daí agora, você monta o seu copinho da felicidade. Aqui também, né? Você pode escolher a frutinha. Vou colocar umas diferentes. Então, vou colocar uma uvinha. Fica bom, hein? Morango fica sensacional. Não, morango. Morango, uva. O que mais? A uva. A banana fica muito boa também. A banana também. Combina com tudo, na minha opinião. O kiwi. O kiwi. Mas isso aí também dá pra montar. Pra levar de lanche, viu? Também. Daí vocês podem parar de comer coxinha, gente. E aí, por cima, você acrescenta a caldinha de cacau. Nossa. Engana muito, né? Engana. E certeza que isso dá uma felicidade no cérebro, achando que você tá comendo ali um leite condensado. É, porque enganar o cérebro é importante, gente, nesse negócio de dieta. Vocês não estão entendendo. Então, é que nós temos o cofinho da felicidade. Olha só. Gente, que ideia boa, né? Muito bem, muito bem. Então, temos aqui duas opções. A receita... Tem lá disponível no seu Instagram ou não? Essa daqui da overnight tem, essa outra ainda não. Não tem. Então, depois a equipe disponibiliza essa tela ali, ó. Olha lá. Para aí um pouco pro pessoal. Só tirar foto. Vai, meu filho. Corre pra você tirar foto ali. Tira foto pra valer a pena. Olha, mas fica bonito, né? Fica. Gente do céu. Muito bem, Renata. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada. Pela tua presença aqui hoje. Bom, no próximo bloco... É, próximo programa. No próximo bloco, você vai conhecer uma igreja, viu? A igreja de Criciúma. Catedral de Criciúma. E nós saímos, então, pra um breve intervalo. Arassatuba, você vê as imagens no estado de São Paulo, pelo canal 21.1. E o nome da cidade vem da língua indígena e significa Terra dos Araçás, que é uma fruta silvestre bem comum na região. Já eu volto. E estão abertas as inscrições para o maior festival de música católica da TV, o Vem Festival, Voz, Evangelização e Música. Inscrições abertas pelo site vemfestival.com.br até o dia 12 de maio. E esse ano, vamos todos nos voltar para a Santa Chagas, que é o tema do Festival Vem 2024. Por isso, nós teremos, ao final, 16 cantores e compositores que serão selecionados para vir até a cidade-sede da obra Evangelizar É Preciso, em Curitiba, para participar deste grande festival, o maior festival de música católica da TV. E você precisa participar, não deixa para a última hora, já faça a sua inscrição, já vai pensando na sua... Você é um compositor? Faça a sua composição e nos apresente. Se você não compõe, mas conhece alguém, vocês podem fazer essa combinação de um compõe, o outro vem para representar a música, interpretar, e nós teremos esse encontro especialíssimo em 2024. Portanto, corre lá no site vemfestival.com.br, leia o regulamento, faça a sua inscrição e nós nos encontramos no Vem Festival 2024. Agora, nós vamos apresentar para você essa catedral que foi construída em 1907, a Catedral de Criciúma, mas depois de 30 anos ela passou por uma reforma e foi reaberta em 2012. E nós fomos até lá para conhecer e compartilho com você. Podem admirar a vontade. Entrar na Catedral de Criciúma faz bem para os olhos também. Mas há detalhes nessa igreja que nem mesmo os olhos mais atentos vão perceber. O lugar passou por uma ampliação. A capacidade quase dobrou. E acredite, dessas colunas para frente, nada, nada existia até 2012. Qual que era a preocupação? Manter uma harmonia. Então, foi feita uma reforma, foi feita uma ampliação. Mas essa ampliação não poderia perder as características da igreja atual, como ela era, seja de externa ou interna. De 500 lugares, passou para 800 lugares, né, para as pessoas poderem assistir e celebrar a Santa Missa. Aqui uma pausa nessa história para detalhar o que chamou a atenção de todo mundo nessa reportagem até agora. Gente, que padre novinho é esse? Eu fiquei padre dentro do limite da igreja, né? Eu fui ordenado padre com 26 anos. Então, a idade mínima aprovada pela Santa Sé para ser ordenado sacerdote, eu fiquei padre em 2020. Padre Carlos entrou no seminário com 17 anos. Estava encerrando o curso técnico de cerâmica, quando em 2011 veio o chamado. O padre da minha paróquia, padre novo também, chegou. Ele me convidou para ser acólito. Em uma das missas, ele me disse, a primeira missa, prepara o altar. Eu disse, não padre, não é minha função, não é o que eu devo fazer. Ele disse, não, mas prepara que eu vou te ensinar. Daquele dia em diante, eu já sabia o que eu queria ser. Missão nada fácil, hein? Ser logo o pároco da Catedral de Criciúma. Eu posso dizer que eu sempre fui muito bem acolhido aqui em Criciúma. Quando o bispo me chamou, eu quero que o senhor assuma a Catedral, a paróquia São José em Criciúma, o coração deu uma tremida, as pernas deram uma bambeada, mas tudo é feito por Deus e para Deus. Ele também capacita. Ele é da região, representa a comunidade e suas tradições. O menino Jesus de Praga, por exemplo, permanece em destaque. A devoção que começou na antiga Tchecoslováquia se tornou sinônimo de prosperidade para os imigrantes italianos que vieram para cá. É a história da cidade que se mistura com a da igreja. Outro exemplo é a Praça do Congresso. Lá do alto, percebemos melhor que se trata da única área verde em meio a tantos prédios. Área de lazer para moradores de todas as idades. Mas o que a igreja tem a ver com isso? Tudo! A nossa cidade foi escolhida em 1946 para sediar um Congresso Eucarístico Nacional. Mas como a igreja, que hoje é a Catedral São José, ela não era muito grande e não poderia ter um espaço para acolher tantas pessoas para um Congresso Eucarístico, A cidade de Criciúma, a prefeitura, então, organizou um espaço próximo aqui à Catedral São José, a nossa matriz, para realizar este Congresso Eucarístico. Então, em 1946, foi feito esse espaço ali, onde hoje é conhecida como a Praça do Congresso. Mas onde foi sediada o Congresso Eucarístico Nacional, onde tivemos essa valorização da Eucaristia. O Congresso Eucarístico ficou eternizado, assim como a ligação da Catedral com João Paulo II. A imagem do Santo Papa também está em destaque. E não só isso, não. Embaixo da corporal, a toalha do altar, está uma relíquia. O padre, na época, o padre Antônio Júnior, conseguiu, através de um padre natural aqui da nossa diocese, que estava na Polônia, uma relíquia de São João Paulo II e também uma relíquia de Santa Faustina. Mas de onde veio esse sangue? Vamos voltar ao ano de 1981, quando João Paulo II se dirigiu à Praça São Pedro, no Vaticano, para um discurso. Foi nessa hora que tiros foram disparados contra ele. Um acertou a mão esquerda, outro o braço direito e mais dois o abdômen. O Papa sobreviveu. O terrorista acabou preso e condenado e, mais tarde, perdoado por sua vítima. Além do fato histórico, as roupas usadas no dia se tornaram relíquia e um pedacinho agora está aqui. A Catedral de Criciúma também abriga uma polêmica de anos atrás, quando o teto do antigo presbitério foi pintado. A imagem é de São José entre anjos, um deles negro. E isso, alguns anos depois da abolição da escravidão, rendeu assunto na igreja. A representação do artista, agora, o porquê dele colocar, nós não sabemos. Todos são convidados ao céu, todos são convidados para adorar o menino Jesus. Então, por que também não? No céu, um filho de Deus, uma criatura de Deus, um anjo negro. Histórias, muitas histórias e também uma beleza de suspirar. Agora você já sabe. A Catedral de Criciúma guarda um pouco disso tudo. Como é bom conhecer a história, não só da igreja, aquele interior, me chamou a atenção, aquele teto de São José entre anjos e tudo o que a igreja traz de bom para uma cidade. E falando em igreja, eu me lembro que hoje, sendo o dia da felicidade, lembre-se você que a felicidade está em Deus. Por isso, nesta terra, nós temos que buscar a Ele para depois, plenamente, termos acesso a essa felicidade eterna. Amanhã, no nosso programa, nós vamos ter o Dia Mundial da Infância. Então, vamos conhecer mais a fundo o trabalho da pastoral da criança. Também conhecer um projeto que visa ensinar a música a crianças carentes. E para fechar com chave de ouro, esse Dia da Felicidade, você fica com essa mensagem especial do querido cantor Tiago Brado. Até amanhã. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Começo com sorrisão, porque o tema hoje é felicidade. Eu escrevi uma canção recentemente, o nome dela é esse mesmo, a felicidade. E nela tem uma palavrinha que eu gosto muito, que é pausa. A felicidade costuma abrigar-se na pausa. Você já parou para pensar que os momentos que a gente é mais feliz, assim, os momentos que a gente já foi feliz, aquilo que a gente guarda no coração, é justamente o momento que a gente parou para fazer alguma coisa? É quando, numa viagem, a gente, a caminho de algum lugar, parou para tirar uma foto numa paisagem? É quando a gente foi para uma festa e parou num cantinho para conversar com alguém? É quando a gente tomou um cafezinho com alguém que a gente gosta? A pausa é, talvez, um dos sinônimos da felicidade. A gente viveu uma loucura de um tempo aí, que graças a Deus passou, onde a gente, na loucura, vivia, e então o mundo pausou. Aquela loucura que a gente teve que viver e experimentar, até acho que isso, poxa, até histórico, né? Mas, nessa pausa, a gente sofreu muito, porque a gente não estava acostumado a parar, a gente estava correndo, a gente estava acelerado. De repente, tudo parou. E aí, cada um viveu, em particular, é lógico, suas dores, seus medos, seus traumas, suas dificuldades. E uma das maiores dificuldades que a gente teve nesse tempo de pausa, foi justamente olhar para as coisas que estavam erradas e tentar consertar. Porque a gente foi movido a algo que a gente não estava esperando e colocado na fogueira, sem mesmo perceber. Mas o que isso tem a ver com felicidade? Talvez felicidade seja justamente o momento em que a gente, de alguma forma, decide frear, decide parar, decide viver. Pausa é o mesmo que viver, parar para viver. Até escrevi isso em alguns lugares já, já falei isso em música. E eu acho que, nesse mundo louco, que voltou a ser louco, se você prestar atenção, a gente já está na loucura de novo. A gente estava muito preocupado em não abraçar as pessoas porque não podia. Agora, a gente voltou a poder abraçar? Por que será que a gente não pausa para abraçar? Sabe aquele tio que está longe? Aquela amiga que a gente não vê faz tempo? Aquela pessoa importante para a gente. Pois é, talvez esteja sendo necessário, de novo, fazer uma pausa e abraçar quem a gente ama. Acho que vale a pena pausar. Pausa aí, menino!